Opa! Fala aí, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo de Farming Simulator 19. Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz fardos de silagem, hein? Já fizemos fardos de grama, fardos de feno e agora vamos fazer fardos de silagem, hein? O início é sempre o mesmo, né? Das três aí coisas, tem que sempre cortar a grama, né? Então eu já estou aqui com a mesma ceifadeira da nova cast da Pottinger e aqui eu acoplei também dois aqui na traseira do trator e um na frente do trator para balancear o nosso trator, né? Então eu já vou iniciar fazendo o corte aí da grama, né? Que é o padrão no campo. Fazer um... Esse campo aqui é menorzinha do que o que eu já estava cortando aí, cortei antes. E lembrando aí, pessoal, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela força. Comenta aí alguma coisa no nosso comentário aí abaixo do vídeo para gerar um engajamento no vídeo e o YouTube entender que você achou interessante, né? Lógico, você comenta aí o que você achar interessante, o que você desejar e o YouTube entregar para mais pessoas assistirem o nosso vídeo, beleza? E também se você gostou, já deixa o seu gostei aí, compartilha com os seus amigos e vou fazer o primeiro corte aqui e já volto para o segundo passo para mostrar para vocês aí, hein? Olha só, pessoal, dessa vez, ó, eu resolvi usar um eleirador aqui também para fazer o segundo passo, né? Fazer a fileira aí da grama, né? Que eu acabei de cortar, olha só. Já mostrei isso aqui para vocês também, né? Num outro vídeo, se não me engano, fazendo fardo de grama, né? E eu vou dar uma eleiradinha aqui também para agilizar aí na hora que eu for fazer o fardo, né? Olha só. Acho que fazer umas duas fileirinhas aqui já está de bom tamanho. Ó. E eu alterei aqui no equipamento, ó, para poder jogar aí a... Fazer a fileira de grama no meio, né, do equipamento, né? Você pode apertar o Ctrl Y, que ele vai alterando aí o local, né? Pode ser do lado esquerdo, pode ser da ponta direita e também pode ser no meio do equipamento ali, ó. Faz essa fileirinha aí, ó. Pega dos dois lados e joga para o meio. Fazer só essa fileirinha aqui já. Está bom, já? Pegar ali o nosso equipamento de enfardar. Lembrando que quando você vai fazer o feno, você faz aí a questão do virar, né? De virar o feno. O feno não virar a palha aí, ela seca e vira o feno. Mas quando você vai fazer fardo de silagem, ele não precisa fazer aí essa virada, né? É como se fosse até o passo aí de fazer um fardo de grama, né? Deixa eu desdobrar. O que acontece? Você vai e corta em leira se você desejar. E aí começa a fazer o fardo já direto, né? Sem fazer aí a secagem da grama. Assim que ele fazer o fardo aqui, eu já mostro para vocês aí o próximo passo também, ó. Está finalizando o nosso primeiro fardo. Está fazendo o fardo aí com a mesma enfardadeira que eu usei nos outros contratos, né? Aqui também é um contrato. Esse aqui agora está próximo do meu campo, né? Esse campo aqui do lado é meu e o campo lá na frente também é meu. É o campo 2 e 3. Esse aqui é o campo 1 do nosso mapa. Ó, já fez um fardo aqui já, ó. Acho que dá para fazer uns dois, né? Depois que ele já virar aqui. Vamos ver. Fazer a cruzinha aqui e voltar para lá. Já dá para fazer uns 4 já, porque já foi um. Um já soltou, está soltando o segundo fardo aqui. Já tem um outro terceiro ali na fila e tem um outro saindo aí. Finalizou agora. Já tem dois ali. Vou fazer só até o final dessa filieira aqui. Aí eu já mostro para vocês aí o passo final, né? Para fazer a silagem e transformar esse fardo de grama. Pode ver que ele é bem parecido com o nosso fardo de feno também, né? Os dois é bem, vamos dizer, iguais. Soltou aqui, deixou. Beleza. Agora vem o nosso passo final, hein, pessoal? Para fazer a silagem, eu preciso embalar o fardo de grama, né? Então eu tenho aqui a embaladora. Olha só. Essa embaladora aqui. Olha. Só vim aqui na loja, tem aqui, ó, tecnologias de fardos, ó, a embaladeira, ó, a enfardadeira, tá vendo? Tem essas daqui. Olha só. Essa aqui é a que eu estou usando, ó, para fazer fardo retangular. E aqui tem a nossa embaladora, olha aqui, ó. Essa aqui, ó. A enfardadeira enrola os fardos para poderem fermentar e se transformar em silagem. Então, essa daqui, ó. Essa aqui é a nossa embaladora, olha aí. Ela está dobrada, né? Eu vou fazer a desdobragem dela aqui, ó. Letra X, ó. Olha só. Aí ela vai desdobrar. Chego lá, ó. Pegar o nosso fardo. Ele já pega automático o fardo. Olha aí. Pegamos o nosso primeiro fardo. E agora que começa aí a nossa mágica, né? Olha aí. Começa a embalar o nosso fardo. Que é o fardo de grama, hein, pessoal? Não é o fardo de feno, hein? Fardo de grama. Ó, vai finalizar. Aí você aperta aqui, ó. Tecla Y. E ele solta o fardo, ó. Olha aí. Olha aí que legal. Esse aqui é o nosso fardo de silagem, pessoal. Olha só. Transformou já a nossa grama em silagem. Só embalando aqui, ó. Agora você pode utilizar esse fardo aqui para fazer ração mista ou vender mesmo aí ele como silagem, tá? Olha aí, ó. Que legal. Dá para as vacas também como silagem. Tá aqui, ó. Só embalar o restante aqui que eu preciso aqui do contrato. E de boas, viu, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha aí com seus amigos. Comenta, como eu falei, abaixo aí do vídeo para gerar um engajamento e o YouTube entender que o vídeo é bom e mostrar para mais pessoas. E se você não for inscrito, se inscreve aí no canal para dar aquela força, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.